Enquanto a pandemia se agrava no Brasil, campeonatos de futebol seguem acontecendo normalmente. Um estudo da Universidade de São Paulo mostra um cenário preocupante. A incidência de covid-19 no futebol paulista supera qualquer liga esportiva no mundo. A reportagem é de Kaique Santos. A pesquisa analisou quase 30 mil testes de coronavírus realizados em mais de 4 mil atletas do futebol paulista no ano passado. E revelou que 11,7% testaram positivo para a doença. Entre integrantes das equipes, como profissionais da saúde, comissão técnica, dirigentes e roupeiros, a taxa foi de 7%. Índices altos que preocupam. Nós comparamos com outros jogadores de futebol, de outras ligas ao redor do mundo, e vimos que os nossos números foram superiores a qualquer outra liga que se tinha conhecimento, usando a sorologia, ou seja, os exames de anticorpos. E esses dados apontam que profissionais da saúde no mundo apresentam uma faixa, uma taxa de infecção similar à que foi encontrada nos jogadores de futebol que disputaram os campeonatos organizados pela Federação Paulista na temporada 2020. As partidas de futebol foram suspensas após o início da pandemia e voltaram em junho do ano passado, sem torcidas, com uso de máscaras e testagem de jogadores. Mas os trabalhadores do esporte continuaram se contaminando. Com a crise sanitária piorando, o poder público e a Federação Paulista de Futebol se reuniram para pensar protocolos mais rígidos. O que se pretende é fazer alguma coisa parecida com o que fez a NBA no final do ano passado. Eles concentraram todos os times na Disney em quatro ginásios. Há condição de fazer isso no Campeonato Paulista? Evidentemente que não há. São paliativos e são, em última análise, medidas do me engana que eu gosto. Insistir em seguir com a bola rolando ou transferir as partidas para outros estados, como fez a Federação Paulista, não faz o menor sentido, alerta Bruno Gualano. Quando a gente pega uma delegação e desloca de um estado para outro, outra delegação e desloca para esse terceiro estado, evidentemente que o risco não é mitigado, é aumentado para todo mundo envolvido. O deslocamento é maior. A gente sabe que o risco de infecção não é exatamente no jogo, não é exatamente no gramado, ao contrário do que se imaginava. É, sobretudo, no ambiente que cerca o futebol. Uma vez que a gente foi absolutamente incompetente, enquanto sociedade, enquanto país, em controlar a transmissão comunitária, a gente precisa estar isolado da comunidade para que a atividade consiga seguir. O importante agora é pensar na saúde desses trabalhadores, além de evitar a propagação do vírus. Você tem uma dificuldade de atendimento hospitalar hoje para qualquer coisa, não é apenas para a Covid. Você está cancelando cirurgias eletivas, há pessoas que chegam no pronto-socorro e não tem quem os atenda, porque está todo mundo voltado para o atendimento das vítimas da Covid. Isto, inclusive, coloca em risco um atleta. Não é para o meu deleite pessoal, no conforto da minha casa, que eu vou ver outras pessoas em risco. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.